Coloca, acho que foi no Cássio que ela bate. E Charleston de cabeça pro gol! Leonardo Silva! Gol! Daqui a pouco eu confirmo. Cruzamento fechado! Gol! Gol! Passou uma aberta na defesa do Grêmio e o matamento foi feito! Gol! Está aberto, Leonardo Silva adiantou, Leonardo Silva bateu, a bola tocou no jogador do Curitibitro! Gol! Tem o Alex, tem... Não demorou muito pra atender o Titiba, olha o Atlântico chegando com o perigo, bola perigosa, o lance do gol! Gol! E o Curitiba venceu por um a zero o Havaí, a falta para o Atlético. Levantamento pra área! Gol! Ronaldinho Gaúcho é de grande distância, Ronaldinho bateu pro gol, o Dida soltou a chance, Leonardo Silva! Gol! Ali na cobrança, vem a bola por cima, viajando, Leonardo Silva! Gol! Ainda o Marcos Rocha, e vários jogadores de vermelho cercaram o Marcos Rocha, Danilinho, Leonardo Silva dominou, bateu! Gol! Gol! Cobrança do Ronaldinho pro Jô, tentou o desvio de cabeça, Leonardo Silva bateu! Gol! Volta inteira, cobrança do Ronaldinho por cima, Leonardo Silva! Gol! Neto Berola tocando pro Ronaldinho, o Ronaldinho fez o levantamento, Leonardo Silva! Gol! Preparado o Tardelli, vai pra bola com o pé direito na marca do pênalti! Gol! Caprichando o cruzamento, vai lá pra dentro da área, isso talvez não seja a melhor solução, outro cruzamento, lá dentro da cabeçada do... Leonardo Silva! gol! Leonardo Silva! Todo mundo acreditou, o cara acreditou, gol do Atlético! gol! Ronaldinho, deu pro meio, perto da direita, levantamento, Leonardo Silva! Gol! Tentou subir o Leonardo Silva! Gol! Tentou para a cobrança, barrigo o escanteio, toque de cabeça! Gol! E aí, Marco Jocha, já jogou a bola na área do Botafogo, a cabeça, debaia a mão do Atlético! Gol! Cobrança de escanteio de Luan e Leonardo Silva, Marco! O quarto! Terá o cobrado para a área, Leonardo Silva de novo, Alan com ele, Lucas Prato, a chance do Atlético, travado, Leonardo Silva furou, a bola está viva na área, Leonardo Silva! Escanteio cobrado, toque de cabeça! Leonardo Silva! Gol! O Atlético em busca do segundo gol, o Havaí agora se defendendo, cobrança do Dátulo, vem por cima, vem na área, Leonardo Silva! Gol! Escanteio cobrado, a bola viajou, Leonardo Silva! Gol! O Gasprato está no seu habitat, porque vem aí o levantamento, desvio de cabeça do Leonardo Silva! Gol! Lateral cobrado lá para a área, o toque de cabeça, a chance! Gol! Torcedor do Atlético vê o time se aproximando do gol, o Atlético atacando mais, Caldense se defendendo bravamente, outra vez todo mundo do Atlético na área, vem a bola por cima, Leonardo Silva! Gol! 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 Leonardo Silva, Fred, Lucas Prato estão por ali, opção do levantamento é alto! Gol! Leonardo Silva! Boca do gol, tento na primeira trabrinha, a bola resvalada e o gol! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso! Gol! 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 É nosso, é nosso, é nosso, é nosso! Bola na boca! Lá vem a bola, com curva, com veneno, fechada! Gol! Branco, bola do Patrick, vem a minha altura, Léo dominou, bateu! Gol! Gol! Zagueiro, artilheiro da Estúdio! Teranço para a cobrança! Gol! Tomás Andrade com o Fábio Santos, vem o cruzamento, Leonardo Silva! Gol! De novo o Luan, bateu fechadinho, Gol! Leonardo Silva! É o nome da emoção! Como sempre, Léo Silva! Tempo certo! Cabeçada com o... Muita força no jogo aéreo, a cobrança vem fechada para surpreender o goleiro! Gol! Léo Silva para o Atlético! Comecinho de partida e a bola parada faz a diferença, se não no jogo aéreo, onde o Léo Silva tem uma das suas especialidades, mas nesta batida... O Atlético amplia na cobrança de escanteio, a perfeição do Otero, no primeiro pau, o toque de cabeça do zagueiro artilheiro, Léo Silva toca na... Para manter o Atlético na frente, Leonardo Correio bateu, presidente da bola, gol!